Oi galera beleza de nada com vocês com mais um vídeo meu amigo acredito saiu galera eu vou dar um play aqui no trailer do GTA 6 Jesus eu não aguento mais estava espera é bom seguinte não precisa de 1º de Abril para trolar galera em relação a GTA 6 existe vários vídeos na internet vídeos antigos vídeos recentes milhares de visualização eu tava vendo um agora 11 milhões de visualizações e esse que eu vou assistir aqui tem 2 milhões que foi postado no final do ano passado 2 milhões de visualizações fora os outros nossa mano esses vídeos em relação a trailer GTA 6 é pega muita visualização e não precisa do dia 1º de Abril para trolar galera é lógico que é uma brincadeira de mau gosto né porque eu e milhares de pessoas pelo mundo quer sim o GTA 6 mais rápido possível cara pelo amor de Deus quero fazer o GTA 6 eu fiz esse vídeo ano passado fiz diferente eu fui falar no final que era 1º de Abril eu assisti um vídeo lá uma montagem muito louca eu recebo comentários até hoje é desse vídeo até ela tá aqui do lado eu não vou colocar lá todas vocês e para questão de direitos autorais nem todo mundo curte que a gente assista esses vídeos então vou deixar aqui do lado e parece que tá bem legal como eu fiz dois milhões de visualizações então cara não preciso primeiro de abril a galera mano falou trailer GTA 6 ela fica louca que assistir vamos assistir comigo se você quiser ver o vídeo é é original vou ficar vai ficar aqui na descrição se você quiser lá clicar e assistir é se a galera aqui não curte brincadeira me perdoa desculpa eu vou deixar esse título aí aí um problema uma semana depois eu troco eu vou deixar lá como eu fiz no vídeo no primeiro vídeo do ano passado que eu fiz né no ano passado eu até demorei para mudar o título e depois eu mesmo mudando explicando que era primeiro de abril que eu tava fazendo uma trollagem tal muita gente não entende então se você não entende me perdoa me desculpe e é tem caras aí que fez coisa pior e eu não tinha coragem de fazer que foi um box e a tô aqui com GTA 6 fazendo um box não sei o que e tal abrindo veio não sei da onde para mim não só tô até explicando já aqui no início eu vou mudar o play que você deve tá agoniado aí para ver juntamente comigo eu quero ver se eu tô na quarentena eu já tô na quarentena faz muito tempo né que eu fico em casa eu trabalho em casa aí eu confesso para vocês que isso atrapalha muito cara quer ver um futebolzinho mano mas porta a saúde né então vamos ver esse vídeo ó tá bonitinho ó segundo esse cara e vai sem liberte city posso ser que eu posso ser que no próximo GTA é tenha várias cidades né assim como os GTA San Andrés e tinha tá legal mano vocês vão ver que tá bem legal ó ó ó segundo ele é liberte city San Fierro Las Venturas que são cidades aí do olha os cavalos mano que é uma coisa que sempre foi cogitado Los Santos DLC vai ter cavalo vai ter cavalo vai ter cavalo quem é das antigas sabe mas nunca teve aí ó estreita bem legalzinho galera confesso para você Vice City que é uma das cidades cogitadas aí para ser a na cidade do GTA 6 né estrela tá muito bacana mano tá muito bacana como eu disse galera trollagem de primeiro de abril vídeo de 2 milhões de visualizações tem falar que eu vi um teaser de 11 milhões de visualizações não precisa nem precisa de ó acabou aí ó GTA 6 vocês gostaram eu gostei eu eu tava vendo um para trazer aqui eu gostei desse desse cara fez mano confesso para você ficou bem legal mas parece que tem um cara aí que e é um que vai até um ele faz uns concept de DLC né deixa eu voltar aqui o cara faz um umas ideias de DLC que parece aquele estrela da Rockstar mano cara faz bem produzido mesmo mas eu não 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 achei o vídeo completo dele e tô trazendo esse daqui como eu disse 2 milhões de gerações do outro cara tem 11 milhões de visualizações não me engano acho que tem um com 30 milhões de visualizações então tá dia primeiro é só uma brincadeira aqui né como já falei no início o outro eu não fiz eu fiz isso cara o final mano a gente ficou brava mais paciência até no Twitter né tem um pessoal que levantou o tag lá né GTA 6 e chega essa hora muitos youtubers acaba fazendo esse vídeo eu sou um deles né pode me chamar de lixo coisa mais é isso aí redes sociais descrição como vídeo também na descrição o olho vermelho vermelho com uma irritação aqui mas tá complicado não dá para ir médico tá difícil cara lava as mãos aí passar o quinto é nóis tamo junto valeu fui